E esse comparativo vai dar o que falar. Hoje vamos fazer aqui o duelo entre duas caixas de som com a mesma proposta e que, digamos que desse lado, inspira desse lado. Bom, foi a pedido de vários inscritos e inclusive até eu estou muito curioso para poder saber qual dessas duas caixas de som vai levar a melhor. Para quem não sabe, aqui de um lado temos a caixa de som da Aiva Super Bass, a Super Bass 200 watts que a Aiva lançou no Brasil, trazendo uma proposta de preço e benefício. E aqui do outro lado temos a famosinha da JBL, a JBL Parebox 110. Digamos que um modelo de muitas caixas de som, de muitas marcas que às vezes se inspiram neste modelo aqui. Bom, enfim, vamos falar das principais características, vamos fazer o comparativo de áudio e ver qual é o melhor custo-benefício. Ficou interessado? Fica comigo até o final do vídeo. Vai deixando o seu like para fazer esses comparativos, você vê primeiramente e somente aqui no canal A JBL Recomenda. Se inscreve no canal e roda a vinheta. Bom, pessoal, lembrando que o comparativo vai ser feito aqui apontando as principais características e a demonstração de áudio. Eu não vou citar tudo detalhadamente o que cada modelo tem a oferecer, porque para isso tem o vídeo da análise completa. Se você quiser saber mais, só você dá uma olhadinha, o link vai estar aqui na descrição. Lembrando que os links para compra também, caso você queira comprar qualquer uma das duas caixas de som. E outro detalhe, aqui na descrição vai estar aí os grupos de oferta, onde eu compartilho as melhores promoções diariamente, cupons de desconto. Você que gosta de economizar, gosta de comprar sempre mais barato, fique atento nesses grupos. Quem está por lá aproveita muito, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Beleza? É totalmente de graça. E está rolando a rifinha do momento. Quem quiser participar, fica aí o convite. Poucos centavos cada cota. Você pode optar tanto pelo prêmio como caixas de som, iPhone, Playstation, TVs. Poucos centavinhos, galera. Dois, três, quatro, cinco centavos cada cota. E é corrido pela Loteria Federal. Lembrando que o canal é pé quente, aqui sempre tem ganhador e é por minha indicação. Beleza? Participe você também. Vamos lá, então, falar o que cada uma caixa de som tem a oferecer aqui. Falando as principais. Começando aqui com a Parebox, da Aiva, que é a Super Bez. Eles chamam também de Parebox, né? Bom, bateria que, segundo a marca, duração de até 15 horas. Temos aqui luzes RGB, como dá para perceber. Um acabamento bacana. São boas funções que ela tem a oferecer, como a função trocar de passas, avançar e retroceder, modo aleatório, modo repeat, três entradas P10 para utilizar tanto o microfone quanto os instrumentos musicais, controle de ganho do microfone, controle de eco, tudo independente do volume próprio aí da caixa. Ela tem um display ali na parte de cima que dá para você acompanhar aí as funções da caixa. Equalizadores pré-definidos, por mais que não são tão bons, mas pelo menos tem. Você pode pré-definir ali no seu estilo de música para dar mais qualidade, deixar ali do seu gosto. O que mais que ela pode ter aqui que eu posso falar para vocês? Auxiliar. USB para você utilizar a pendrive também, né? Deixa eu ver aqui na parte de trás, dá uma deslilhotada. E é isso aí, basicamente é o que essa caixa de santo oferecer. Lembrando que ela tem um bom acabamento, tem rodinhas para você levar ela como mala, tem a alça de transporte aqui também. E é isso aí, segundo a marca, são 200 watts de potência. Aqui do outro lado, todo mundo conhece, né? A Parebox 110, mas vale a pena refrescar um pouquinho a sua memória aí, como bateria de duração, abre aspas, até 12 horas, luzes RGB, entradas P10 aí para você utilizar a função microfone, né? Controle de ganho também, função reforço de grave, né? Função TWS, as duas também tem, né? Para você conectar com mais outra caixa de som, caso queira. No caso da JBL, tem aí o aplicativo nativo da marca para você conectar com a caixa de som. E lembrando também que ela tem certificação IPX4 contra respindos de água, luzes RGB, entrada USB para você utilizar a pendrive, entrada auxiliar. E dá para você utilizar ela tanto deitada quanto em pé, como dá para perceber aí. Acabamento, nem se fala. A gente sabe aí que a JBL não deixa a desejar em questão de acabamento. A caixa de som é muito bem feita. E segundo a JBL, são 160 watts de potência RMS, beleza? Dá para colocar ela também em um pedestal ou tripé, caso queira. Bom, bem portátil também. Ela conta com a alça de transporte, tanto embaixo quanto em cima. Vamos lá então, fazer logo o comparativo de áudio, que eu estou muito curioso para ver o que vai dar aqui e falar para vocês as diferenças em qualidade sonora que as duas têm a oferecer. Vamos falar também a questão de preço. Na caixa de som da Aiva, nessa data que eu estou postando, vai girar em torno dos R$ 1.400, dependendo da promoção, podendo variar tanto para mais ou para menos. R$ 1.400 até R$ 2.000, vai depender sempre das promoções e também de loja. Isso tudo influencia a data que você está assistindo. Já a Parebox 110, gira em torno ali de R$ 1.900 até uns R$ 2.700, até R$ 3.000, também vai depender da loja e da promoção que você vai achar aí, beleza? Mas dito tudo isso, vamos lá então para o comparativo de áudio. Você quer fazer a melhor análise? Utilize fone de ouvido, como de costume aqui do canal. A gente vai alterando entre as duas, entre 50 e 70, até chegar em 100% do volume. Lembrando que as duas vão estar aí com o nível de reforço de grave ativado, para você ver o máximo que elas têm a oferecer, beleza? Vamos lá então, iniciando os testes aqui com a caixa de som da Aiva. Curte o som aí! Vamos lá então pessoal, 50% do volume na caixa de som da Aiva. Utilize fones de ouvido, não se esqueça! Close your eyes. Passando para a JBL, 50% do volume. JBL, 50% do volume na caixa de som da Aiva. Aiva, 50%, trocando de música, aumentando para 70%. Aiva, 50%, trocando de música, aumentando para 70%. JBL, 70%. JBL, 70%. Aiva JBL Aiva JBL Aiva Trocando de música, aumentando para 100% 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 JBL 100% Ai J Para e boxe Aiva Para e boxe Muito bem pessoal, checkmate, vamos lá então. Para as considerações finais, qual que levou A melhor. Bom, preços vocês viram A diferença, vamos colocar aí que as duas Tão a diferença de preço entre 600 reais Cada uma aí, né? Entre uma e outra Nas funcionalidades Vale lembrar que A Aiva vai levar a melhor um pouquinho ali Como display, como Função troca de pasta, repeat Na prática, acredito que na bateria Eu não sei se na prática vai ser melhor Né? Mas eu acredito que sim Porque a JBL Decepciona muito em bateria, por mais que também A Aiva decepciona, né? Como eu testei Algumas outras caixas aí Enfim, em bateria, não vou julgar Muito aqui qual que leva a melhor, beleza? Mas 12 e 15 horas Potência As duas com uma potência muito boa Né? Próprias ali para animar umas festinhas Utilizar na área externa Lembrando que pessoal, a para e boxe aqui 110, a diferença sonora Dela em 50% do volume Com a 50% do volume Com a Aiva Cara, ela Meio que engole A Aiva aqui E olha que também Dá para ver aqui que a questão Que tamanho não é documento, né? Então ela engole Tanto em questão de grave De subgrave Médio e agudo Impressionante o quanto A JBL está disparada à frente Em 70% também continua Da mesma forma Como vocês perceberam aí As diferenças entre as duas 100% Meus amigos Ainda continua disparadamente À frente O produto aqui da JBL Em 100% na Aiva Vamos falar que até 70% Fica bem atrativo 70, 80 Vamos colocar 80, né? Fica bem legal Digamos ali com um grave Um pouco mais forte, né? Um médio equilibrado Não marca tanta presença Um agudo bem refinadinho ali Mas só quando você aumenta Para 100% Ela acaba distorcendo Um pouquinho ali No volume final E principalmente no grave Ela não entrega um grave De ótima qualidade Em 100% Lembrando que tem As equalizações Pré-definidas Que você procura ali Mas como eu disse Na análise completa Eu achei muito mal Calibrado A questão da equalização Que foi integrada Nessa caixa de som Vamos falar de potência, né? A Aiva fala que tem 200 watts E a JBL fala que tem 160 watts Lembrando que A JBL na tomada Para chegar nos 160 watts E olha que Mesmo ela aqui Fora da tomada Ela acabou se tornando Mais potente E muito mais superior Tanto nos graves E principalmente Subgrave Que a JBL Tem a entregar aqui Que disparadamente A frente, né? Da Aiva Como vocês perceberam aí também Neste duelo Sem sombra de dúvidas Em fidelidade de áudio E em potência A JBL Leva a melhor Em funções Como vocês viram A Aiva leva a melhor Agora Eis a questão Para você aí Vale a pena Você investir um pouco mais E pegar a caixa de som Da JBL Ou vale a pena Você comprar ela Economizando um pouquinho Ali Você ficará totalmente satisfeito Eis a questão Bom Eu Na minha opinião Eu Vocês tiram aí As suas conclusões Eu Investi um pouco mais Entre as duas Não vou colocar E enfiar Outras Outras caixas de som Custo-benefício Que tem aí no mercado Não Vamos falar entre as duas Ah Jeth Eu estou em dúvida Entre as duas Não quero saber De outra caixa de som Sem sombra de dúvidas Eu investiria um pouquinho E pegaria A caixa de som Da JBL Mas vai depender muito Do seu gosto Do seu bolso Se você está com um pouco De grana a mais Ou não Até porque São dois produtos Que não são baratos Né galera São acima ali Beirando os 1.500 reais Acima né Então Não é barato Então Essa é a questão Investir ou não Um pouco mais Para poder pegar a JBL Que sem sombra de dúvidas Neste duelo Disparadamente Levou a melhor Beleza Mas está aí a diferença Gritante A gente só Vê a diferença Mesmo real Quando a gente coloca Lado a lado Por isso que é importantíssimo Esses comparativos E eu conto com a sua ajuda Pois você sempre vê Esses comparativos E tirando as suas dúvidas Sempre aqui no canal Deixa o like Se inscreve no canal Totalmente de graça Você ajuda muito Para a gente continuar crescendo Para trazer sorteios Trazer produtos novos Produtos lançamentos Como você sempre vê aqui E agradeço a cada um Que sempre acompanha E que sempre ajuda E que sempre colabora Deixando um comentário De força Assistindo o vídeo Começar ao fim Que ajuda muito Sempre deixando o like Compartilhando com os amigos Beleza? Participe dos grupos de oferta Como eu falei para vocês Para você que gosta de economizar Participe da rifinha E quem puder dar uma moral Também Lá nas redes sociais Principalmente no Instagram Arroba Jeff Recomenda Beleza? Vou ficando por aqui Galera Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo